Cadê o áudio, por favor, dos bandidos do PCC? Cadê? Tem aqui? Olha lá. Meus amigos, boa noite. Ah, não, vou colocar na voz deles que é melhor. Coloca aí, solta pra mim. Meus amigos, boa noite, forte abraço, leal, sincero de novo. Vai estar ligado. Os trouxas ali, ó, da Reneguinho de Santana. Tá parado bem ali perto do ponto de ônibus, hein? Nossa, como é isso? Tá parando ninguém, dentro do carro, os dois. Deve estar com frio, meu c******. Passado normal, os caras estão parando ninguém. Aí tá do mundo, mas é tranquilo. Aí, meus amigos, acabou de passar aqui a espinca de ICM. Aí, meus irmãos, como todos podem ver, campana posicionada. Aparentemente, tranquilo. Bom dia, meus irmãos. Campana posicionada por aqui, tudo tranquilo. Mas, irmão, macho no tráfico. O tráfico foi, não tinha que ter que ser, certo? Deixa eu voltar aqui. Pausa pra mim só um pouquinho. Ô, Percy, só pro pessoal de casa perceber, eles estão falando dos policiais. Ora uma blitz feita pela guarda, ora pela polícia militar. Quando o cara disse, ó, os trouxas ali parados, passando frio. Tá vendo? Ó, boa noite. Forte abraço, leal e sincero. Para que leal e sincero? Leal e sincero é uma ova. Vocês só estão juntos pra praticar crimes. Chega a polícia, cada um vai pra um lado. Tem nada de sinceridade aqui, não. Os trouxas ali, ó. Eles estão falando dos policiais militares. E aí, tem o final do áudio? Não precisa voltar do começo, não. Só daquela parte que parou. Dá pra soltar? Ô, Percy, a mulher fala no final, tráfico em andamento. Não tá falando do tráfico de carros, não. É do tráfico de drogas. Sabe o que que acontece aqui, Percy, Percy? Eles passam informações sobre as blitz. Aí, eles passam no grupo de WhatsApp pra orientar outros traficantes. Não passa por ali, não, porque ali tem blitz. Entendeu? Entendi perfeitamente, Percy. Você vê que eles estão observando atentamente um local. E quando essa pessoa, no áudio, fala numa mala, essa mala tá cheia de drogas. Então, provavelmente, iriam fazer a entrega. E estão observando tudo. Inclusive, a aproximação, que não é exatamente uma viatura da polícia, mas sim uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Estão trocando informações pra evitar a entrega, que haja um impedimento na entrega da droga. Olha a polícia chegando agora pra prender os bandidos. Final doutor Fábio, ao vivo, delegado de polícia. Doutor Fábio, a sua equipe é fera, hein? Doutor Fábio, já me ouve. Eu quero perguntar pro senhor como é que aconteceu essa investigação, doutor. Assista a reportagem comigo primeiro, pra todo o Brasil. Polícia nas ruas. Atrás de criminosos que fazem parte da maior facção criminosa do país, o PCC. A investigação revelou que os bandidos monitoravam os passos da polícia de perto. São 33 mandados de busca e apreensão, cinco municípios em operação simultânea. Equipes da Guarda Metropolitana, da Polícia Civil e o Cidade Alerta acompanha de pertinho. Esta casa é um dos alvos principais. Os policiais, fortemente armados, estão prontos para um possível confronto. O imóvel, em uma pequena rua de uma comunidade, é invadido. A busca é por um dos líderes do tráfico local. Tentativa frustrada. O suspeito pode ter sido avisado por olheiros. Alertas que chegam no celular, por aplicativos de mensagem. É isso mesmo. O bom dia dos grupos de família tá diferente. Bom dia pra nós aí, mas irmão. Loja das casinhas aí, que nem vocês podem estar conferindo aí. Eu tô suzido aí, dá a mala pronta pra coção. Dois campanas posicionados, um ali na frente, o outro atrás e embaixo. Loja a milhão, entendeu? Tráfico em andamento. A chegada de viaturas é um dos assuntos mais falados dos grupos. Ao se debruçar nessas conversas, o delegado ainda se deparou com uma questão que causou surpresa. Utilizaram o dado de um promotor de justiça aqui de Baruiri e habilitaram o celular pré-pago e fizeram a inserção em um dos grupos voltados pro tráfico. Não deu pra entender ainda o motivo. Ainda não compreendemos a motivação. Ou mesmo se eles tinham conhecimento de tratar-se de um promotor de justiça. O objetivo é desarticular o tráfico de drogas aqui na região de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo e nos municípios vizinhos, inclusive na capital. São muitos os criminosos procurados pela polícia neste momento por fazerem parte de um esquema e também da maior facção criminosa do país. Nós seguimos agora a viatura da Polícia Civil. São várias as viaturas empenhadas nesta ação, cada uma para um ponto estratégico para que todos os criminosos sejam cercados e não haja possibilidade de fuga. É uma incursão perigosa. Nós estamos indo em um dos pontos mais críticos, o maior ponto de venda de entorpecentes aqui da região metropolitana de São Paulo. A ideia é desarticular uma grande quadrilha que agora usa tecnologia a favor, então, desse esquema do tráfico de drogas. Eles conversam em aplicativos de mensagens. Isso aqui que está acontecendo, por exemplo, pode já estar sendo comunicado nesses aplicativos. Então, uma incursão perigosa, mas muito importante, que a gente acompanha com exclusividade. Do endereço exato, tivemos que nos manter afastados, por segurança. Mas, dessa vez, a abordagem foi positiva. Dentre as apreensões, inúmeras porções de cocaína e maconha, dinheiro, munições e anotações da contabilidade do escritório do crime. O homem, investigado por ser o gerente desse escritório, é levado preso em flagrante. Quer dar a tua versão? Como é que vocês conseguirem os dados do promotor? Não tenho nada a falar não, senhor. No grupo do WhatsApp, vocês falavam sobre o quê? O grupo acabou agora? Só fala sobre os dados do promotor, como é que você conseguiu? Infelizmente, não quer falar com a nossa equipe de reportagem? Esse é um dos suspeitos de envolvimento nesses grupos de aplicativos de mensagens que falam sobre a traficância local, sobre a contabilidade, a incursão da polícia. E ele agora, algemado, levado para a sala de depoimento. São dois tipos de grupos. Um, voltado literalmente para a prática do tráfico, para a mantença dos pontos de venda, como contabilidade, se a biqueira está abastecida ou não, se tem dinheiro ou não tem, para fazer a recolha. E o outro são os alertas para incursões policiais. Quando a polícia chega perto de algum ponto de venda, eles informam. Ou seja, eles trabalham como olheiros, como campana do tráfico. Mas o delegado do caso pretende mudar os nomes desses grupos o mais rápido possível, para presos e atrás das grades. Demonstrada a autoria, todos serão indiciados por associação ao tráfico. E aí vai tirar todo mundo da rua. É o que a polícia espera. A nossa Fabiola Corrêa é demais. Ela subindo as escadas, fazendo as perguntas para o cara, sem se intimidar. Parabéns, viu, Fabiola? Competência em cima do salto, sem perder a compostura. Sentem medo da bandidagem. Aliás, o bem sempre vai vencer o mal. O bem não tem que ter medo. Agora me chamou a atenção, quero convidar para entrar aqui ao vivo o doutor Fábio. Belo trabalho que o senhor fez, hein, doutor? Me diz o seguinte, como é que eles colocaram? O senhor já descobriu? Como é que eles colocaram um promotor de justiça? E qual foi o objetivo? Foi para rir da cara da justiça? Veja bem, você que está chegando agora no Cidade Alerta. Um grupo de WhatsApp formado por traficantes. Eles trocavam informações. De repente alguém vai lá e adiciona um promotor de justiça. Como é que é isso, delegado? Bom dia. Boa tarde, me desculpa. Boa tarde, Passaia. Realmente, esse fato causou muita estranheza aqui para a equipe de investigação. Nós trabalhamos aí intensamente, inclusive em contato com o promotor, alertando sobre esse fato. E deixando aqui bem claro que ele não tem nenhum envolvimento com esse grupo. E que os seus dados pessoais foram utilizados aí por criminosos. A polícia está monitorando fortemente os grupos de WhatsApp. Eles estão usando essa tecnologia para a prática do mal. E a polícia tem agido com inteligência e combatendo fortemente a prática criminosa. Doutor Fábio, eu gostei só no final, só para a gente colocar um carimbo aqui de mais um caso resolvido. Eles tinham um grupo de WhatsApp. O senhor entrou lá, acabou com o grupinho deles. E agora vai mudar o nome do grupo, né? Estão presos. Estão na cadeia. Estão na cadeia.